Eles se cumprimentam, vamos conferir o Boa, Boa Esporte do técnico Sidney Moraes, escalado prontinho com Max para o gol número 1. Neilson, 2 lateral direito, zagueiro Neiler tem a 3, o outro zagueiro, o Elton Felipe tem a 4 e Radar pela lateral esquerda, número 6. O meio campo do Boa, Claudinei tem a 5, Radamés 8, Yuri 7 e Jajá, número 10. No ataque, Marcelo 9 e Wagner com a número 11, este o time do Boa Esporte. Vamos conferir o técnico Sidney Moraes, é o técnico do Boa Esporte, conferindo a equipe do Havaí. Do técnico Emerson Maria, desse jeito mesmo que você vê com H, Emerson Maria o técnico. Diego é o goleiro número 1, na lateral direita Patrick tem a 2, Renato Santos é o zagueiro número 3, Leandro Silva, o outro zagueiro, capitão da equipe, número 4 e Pirão, lateral esquerdo, número 6. O meio campo tem Bruno 5, Mica 8, Robinho 7 e Kleber Santana, número 10. No ataque, Nunes tem a 9 e Felipe Alves com a número 11, repetindo o time, este é o time do técnico Emerson Maria, o time do Havaí, tricampeão catarinense. Vamos conferir a arbitragem, Wagner do Nascimento Magalhães do Rio de Janeiro é o árbitro, Luiz Antônio Muniz de Oliveira também do Rio, assistente 1, Luiz Cláudio Regazzone também do Rio, o assistente número 2, Marco Antônio Leite. Chegando com mais informações antes da bola rolar aqui em Varginha. Ao lado do Radamés, do Boa Esporte, Radamés, depois de um campeonato mineiro onde o time não foi bem, tem a responsabilidade de ter uma campanha melhor na Série B, né? É verdade, infelizmente no mineiro não deu certo o nosso trabalho, mas a gente sabe que a gente continuou trabalhando certo, estamos trabalhando forte para que a gente possa estrear hoje no Brasileiro bem e que a gente possa dar continuidade boa no campeonato. Esse é o Radamés, vamos aproveitar para conversar com o Robinho, de 24 anos, o meia do Havaí, que curiosamente completa 100 jogos com a camisa do Havaí em Varginha, cidade onde ele foi profissionalizado, jogou como profissional pela primeira vez, né Robinho? Marca importante? Sim, eu acho que é difícil o jogador fazer 100 jogos com a camisa, fico feliz em estar fazendo o centésimo aqui em Varginha, onde eu comecei meu primeiro jogo como profissional, espero fazer um grande jogo para a torcida e para o Havaí. Ok, obrigado Robinho. Reinaldo? Está aí o repórter Marco Antônio Leite falando com o Robinho do Havaí, conversando também com os jogadores do Boa, a bola vai rolar, está tudo pronto, aqui no Dilsomelo, em Varginha, Minas Gerais. Temperatura agora com, na marca aí, dos 19 graus e descendo. Tivemos frio pela manhã e a temperatura promete baixar ainda mais, não é no decorrer do jogo aqui em Varginha. Havaí do lado direito, o time do Boa vai se preparando para dar a saída neste primeiro tempo aqui em Varginha. Time do Boa você vê aí de branco, o árbitro no centro do gramado, consultando os capitães, vai autorizar a saída para o time mineiro, que faz a sua estreia no Campeonato Brasileiro da Série B. São 38 rodadas, onde o campeão sobe e mais os três sobem para a Série A do ano que vem. Apita o árbitro, bola rolando em Varginha. A saída do Boa, que dá os primeiros toques na bola, já recuando a bola para o goleiro. O Max trabalhar na grande área. Levantamento errado. Havaí tentava a recuperação no meio com o Mic. O Boa retoma a posse de bola e vai para o ataque. Levantamento lá na esquerda, lá vem Jajá, pelo lado esquerdo o Radar. Na frente, boa bola, cheiro, para bater Marcelo para a defesa do goleiro Diego. A primeira boa descida do time mineiro. Neste comecinho de jogo. Estádio Dilson Melo recebendo um público apenas razoável para a estreia do Boa no Campeonato Brasileiro da Série B. Alguns torcedores do Havaí também comparecendo para prestigiar o tricampeão catarinense. O Havaí, que com o título conquistado neste ano, já tem 16 títulos estaduais. Você está vendo a falta? O Havaí fazer a cobrança. Bola na esquerda, pirão. Boa finta. Vai para a área, tentou o cruzamento. Neylor cortou, colocou para escanteio. É o primeiro escanteio do jogo para o time do Havaí. Vai ajeitando a bola ali o Kleber Santana. Escanteio para o Boa. Escanteio para o Havaí. O Boa todo recuado, levantamento fechado. O goleiro Max estava lá para conferir. É apenas tiro de meta para o Boa bater. Bola com o Boa. O recuado de novo com o Max. Neste comecinho de jogo. O Havaí retoma a bola. O Boa recupera, vai para o ataque. Este é o Wagner. Boa tenta achar o seu espaço agora com o Neyilson. A bola veio boa para ele. Só que ele não teve domínio. Saiu. É lateral para o Havaí. Comecinho de jogo. Passamos de três minutos agora do primeiro tempo. Bola com o time catarinense. Toque na frente. Kleber Santana estava bem marcado. A bola fica com o Boa. Vai para o ataque de novo o time mineiro. Boa finta do Wagner. A tentativa era com o Marcelo. Chegou para tirar o Renato Santos. Insiste o Boa. Pela direita de novo. Apertando. O Wagner queria uma falta. A Trumandou seguir. O Havaí recupera a bola e já vai para o jogo. Bruno faz o levantamento na esquerda. Felipe Alves. Chegou para cortar o Neylor. Colocando essa bola para fora. Lateral. Já cobrado pelo Kleber Santana. Não conseguiu dominar o Felipe Alves. É só reposição de bola para a equipe do Boa. Está jogando o Neyilson. Deu a bola de presente para o Bruno. Que devolveu o presente. Lá vem Boa. E a falta marcada agora em cima do Wagner. Dessa vez a bola sobrou. Com o Yuri. Os jogadores do Boa reclamaram da vantagem não observada. E a falta já foi cobrada. Kleber Santana tentou dominar. Yuri chegou, brigou pela bola. E ganhou lateral. Lá vem Yuri. Tocou, partiu para receber na sobra. O Wagner mandou de qualquer jeito pela linha de fundo. É só tiro de meta. Vamos conferir o banco do Boa. Do técnico Sidney Moraes. Gabriel Leite para o gol. Luiz Felipe, Gabriel, Petros, Francis Mar, Pedro Paulo e Gabriel Davis. Este o banco do Boa. Boa, Boa Esporte Clube de Varginha. Boa que tem a bola no campo de defesa. Sai jogando errado. O Havaí ganha com o Robinho. Tenta fazer o giro. Ficou preso na marcação, Robinho. Recuperação do Boa. O Havaí recupera a bola. Vai para o jogo com o Bruno. Kleber Santana. Prende a bola. Kleber Santana. Fica difícil. Mesmo assim ele vai. Tentando na base da jogada individual e acaba perdendo. Yuri demorou demais. E cometeu a falta na sequência. Forçou para cima do Mika. O Wagner Magalhães marcou essa falta que você está vendo aí. para a reclamação do técnico Sidney Moraes. E aqui tem falta o Havaí. Falta cometida pelo zagueiro Neylor. Você viu aí no detalhe. Kleber Santana ajeitando para a batida de falta. Primeiro bom momento para a equipe do Havaí. Vamos chegando a sete do primeiro tempo. É o Campeonato Brasileiro da Série B. O goleiro Max preocupado orientando a barreira. Dois homens apenas para atrapalhar o Kleber Santana. Levantamento fechado. Max encaixa firme o goleiro. E uma falta já marcada do ataque do Havaí. Comecinho de jogo. Max para a cobrança do tiro de meta. A bola fica no meio do caminho. O Havaí vai para o jogo. Robinho. Kleber Santana. E a falta é em cima dele. Tem pressa. Já bate rapidinho. Acabou perdendo. Boa. Recupera essa bola. Vai sair jogando lá atrás. O Havaí apertando. Neylor faz o recuo para Max. Quebra de qualquer maneira. Vai subir lá na frente o Vanger. Bom, ele subiu para cortar o pirão. Insistiu o Vanger. Ganhou. Olha o boa. E o Uri fez a abertura para Vanger de novo. A tentativa da finta. E acabou o Havaí ficando com o tiro de meta. Vamos conferir o banco do Havaí. O técnico Emerson Maria. Moreto para o gol. Arlan. Cássio. Diogo Orlando. Diego Palinha. Laércio. E Ronaldo Capsaba. Esses os jogadores do banco. Do time catarinense. Olha o boa. Toque na frente. Vai pintar o primeiro. Marcelo. Na trave. Na volta. Da tentativa do Uri para fora. Que chance. Teve o boa. De novo para você. O toque do Marcelo por cobertura. A bola pegou na trave. E o Uri. Um gol vazio. Estava sem ângulo. Essa é a desculpa do Uri Riva. E o detalhe é que o Havaí domina as ações. É um time mais assentado em campo. Mas o boa tem dois jogadores muito rápidos na frente. O Vanja e o Marcelo são rápidos. E o time do Havaí. A defesa marca errada. Os dois laterais avançam. Tanto o Patrick como o Pirão. E demoram para retornar. Agora. O boa é um time ainda que está se entrosando. Leva um pouquinho de tempo. Tem falta o time do Bova. Já batida. Olha o Havaí chegando. A tentativa no comando. De novo. Era com o Felipe Alves. A devolução errada do Nunes. E a bola fica com o goleiro Max. Aqui zero a zero. Boa e Havaí. São mais seis partidas. Começaram às quatro e vinte da tarde. A bola rolando pelo Brasil. E a noite tem o São Caetano enfrentando o Asa. Fechando essa primeira rodada. E já tem gol acontecendo. Em Natal. O Goiás sai na frente. Eduardo Sacha. Um para o Goiás. Zero para o América de Natal. Mais um gol acontecendo. Em Criciúma. Em Criciúma. Luca. Faz Criciúma um. Guaratinguetá. Zero. Os primeiros gols deste sábado. Acontecendo pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Havaí tentava ganhar essa bola. A contusão do jogador do Havaí. O árbitro paralisa imediatamente. Preocupa. Está caído ali o Mika. Uma pancada na altura do rosto. O Atros já pediu. Para que o médico do Havaí pudesse entrar. Mas ninguém vai para o campo ainda. Só ele e o jogador do Havaí. Ali próximo da bola. Está tudo bem com o Mika. O Apra acabou ali ficando preocupado. Houve a precipitação. Do seu Wagner Magalhães. Mas é melhor até. A precipitação do que. Achar que é contusão. E às vezes acontece algo. De mais grave. A vira não paralisa o jogo. Não é Riva? Isso. E até porque é começo de campeonato ainda. Agora a grande dificuldade do Boa. É a saída de bola. A ligação é feita direta. Da defesa para o ataque. Agora quando chega no ataque. Aí é o Havaí que tem dificuldade. Em marcar os dois atacantes do Boa. Que são rápidos. Eu repito. Descia o time do Boa. O Havaí fica com o lateral de graça. Ali pela direita. Reinaldo. Marco Antônio Leite. Nesse lance que a bola ficou parada. O Emerson Maria. Técnico do Havaí. Chamou o lateral esquerdo Pirão. Pediu para ele avisar o Robinho. Quer que o Robinho jogue bem aberto. Pelo lado direito. E é exatamente isso. Porque o Boa tem essa dificuldade. Nessa imagem é fácil de notar. O Boa tem muitas dificuldades em sair jogando. Erra muito aí. Seria o mapa da mina, Riva? O próprio Emerson Maria já sacou. Como eu já destacamos também que o grande ponto positivo do Boa até agora, nesse momento, são poucos minutos de partida, são os dois atacantes, os dois ofensivos. Agora a defesa tem dificuldades. E o Emerson já sacou que se apertar pode ser o mapa da mina, sim. Você viu ali o Sidney Moraes, técnico do Boa, bravo, com o seu time. O Sidney, aquele mesmo, jogou no São Paulo, Fluminense, Esporte, Guarani e outros times mais. Um dos mais jovens treinadores em atividade no Campeonato Brasileiro. E o lateral, o time do Havaí. A recuperação do Boa, o Havaí insiste. Ganhou bem o Pirão. Boa bola no meio, Felipe Alves. Chegou para bater, mas tirou o pé na hora. O Boa recupera. Wanger. Radamés. Lá na esquerda, Radar. Levantamento para Yuri. Chegou para dominar, Renato Santos. Sai jogando para o Havaí. Mica. A tentativa da jogada individual. Trabalhou na frente com Felipe Alves. De novo Mica. Está pintando o primeiro. Felipe Alves. Mica para fora. Incrível. O gol que perde o Mica. De novo para você. A tabela foi quase que perfeita. Só não foi pela conclusão. Perde a primeira grande chance. A equipe do Havaí. Premier FC. O melhor time do Brasil. É o seu. Bravo 2013. Você com tudo. chance teve o time do Havaí. O time do Havaí em Riva Mica perdeu um gol considerado mais fácil até agora. É, mas domina as ações do Havaí. Sabe o que faz com a posse de bola. Facilmente a gente pode notar que é um dos pontos fortes da equipe do Emerson Maria. A distribuição, a posse de bola. Enquanto o Havaí sabe como distribuir as jogadas, principalmente o lado ofensivo. O Boa não sabe construir as suas jogadas. Melhor no jogo Havaí. Tem bola o time do Havaí. Vai para o jogo o time catarinense. Leandro Silva levantou. A resposta lá atrás do Neilson. O Boa vai tentar ir para o ataque. Agora o lançamento para o Wanger. No meio do caminho, Leandro Silva cortou. O placar de 0 a 0 já passamos de 16 do primeiro tempo. Goiás está vencendo o América de Natal por 1 a 0. O Criciúma está vencendo o Guaratinguetá também por 1 a 0. Os demais jogos tudo 0 a 0. A rodada começou ontem com a vitória do América Mineiro fora de casa, batendo o Ceará por 2 a 1. O Bragantino venceu o CRB também fora de casa, 2 a 0. E o Ipatinga empatou com o ABC. 1 a 1 no Ipatingão. A tentativa era do Havaí. E a falta cometida foi do Yuri. Um ato em cima marcou. É bola para o time catarinense. De novo para você. Pirão. Prefere recomeçar com o Leandro Silva. O capitão vira para Renato Santos. Lá na frente, Robinho. Patrick. Mika. Chegou o Jajá ali para complicar. O Mika ganha um arremesso lateral. Lá vem o Havaí. Robinho. Patrick. Chegou para cortar o Elton Felipe. E acaba ficando com o lateral, a equipe do Boa. Tem mais gol acontecendo no Campeonato Brasileiro. É a Série B. Outro gol em Criciúma. É o segundo gol do Criciúma. Criciúma, 2. Guaratinguetá, 0. Zé Carlos marcou aos 16 minutos. Desculpa, Reinaldo. Se eu estivesse à disposição com uma estatística aqui, o tempo de poste de bola do Havaí é uma situação impressionante. Toca muito bem a bola. Consegue envolver os dois laterais. Domina as ações. E o Boa é uma equipe desequilibrada. Não sabe criar jogadas. Chega com perigo quando chega no ataque. Dependendo muito desse número 11. O Vanger, né? E o Marcelo, centroavante. Mas em termos de equilíbrio em campo, não tenho dúvida alguma que o Havaí é dono das ações. Tem falta o time do Boa. Ajeitando para a batida, já já. Vai para a cobrança, já já, para a equipe do Boa. O levantamento vem para a área. Chegou lá atrás para desviar o Leandro Silva. O impedimento já marcado. Pelo senhor Luiz Antônio Muniz. Bandeira que você está vendo. O Bator deu a vantagem. Para o time catarinense que já saiu jogando. Você vê de novo o lance. Estava impedido o rival. Quando bateu a falta ele voltava, Reinaldo. Ele estava impedido sim. Foi tão rápido o lance. E o time do Boa foi querer ser rápido demais também. E acabou não concluindo. Tem falta o Havaí. Da cobrada vem Robinho. A tentativa de novo com o Robinho. Tentou ganhar também o Patrick. A bola fica com o time mineiro. Insiste Patrick. Robinho. Kleber Santana recebe a falta. Bate rapidamente o Havaí. E é posse de bola para o Boa. É lateral para o time mineiro. Ainda hoje exclusivo no Premier FC. São Caetano e Asa. A partir das 10 para as 9 da noite. É o jogo que fecha essa primeira rodada. Lá vem Kleber Santana de novo derrubado. E a falta marcada pelo árbitro. Você vê aí em cima do lance. O seu Wagner Magalhães. De novo o lance da falta para você. Toquinho por baixo. Do Radamés. E a falta vai levar perigo. Está ajeitando para bater essa falta o Kleber Santana. Um dos destaques do Havaí nesta temporada. Kleber Santana. Ele ajeita a bola. O goleiro Max está preocupado. Você vê a formação. Por este ângulo você vê ali. A visão do Kleber Santana. Autorizado o Kleber. Também o Pirão. Para a batida. Kleber para fora. Na batida do Pirão. Linha de fundo. É só tiro de meta. Para o Boa Esporte. Premier FC. O melhor time do Brasil. É o seu. Novo Dolv Man. 48 horas de proteção. Brigando ali o Havaí. Ficou sentindo o Nunes. A sobra é do Boa. Lançamento no comando. Era para o Wanger. Chegou Leandro Silva para atirar. Insiste o Boa. E a recuperação do Havaí. De novo o Leandro Silva cortou. A bola ficou com o Boa. Já, já. Errou o passe. Vem Robinho. Para dominar para o Havaí. Havaí recupera. A posse de bola sai jogando. Robinho para Mika. Na direita, Patrick. Outra vez, Mika. Está todo fechado agora o time do Boa. Ele tenta o lançamento para o Robinho. A bola vai pela linha lateral. É arremesso para o Boa. Tem lateral a equipe do Boa. Tem mais gols acontecendo no Campeonato Brasileiro Série B. É a primeira rodada. O Atlético Paranaense está jogando em Santa Catarina. Sai na frente. Atlético Paranaense. Bruno Mineiro. 1. Joinville 0. Este jogo em Joinville. Tem mais gols acontecendo também. O Paraná sai na frente diante do Guarani. O Ellington Silva faz 1 para o Paraná. 0 para o Guarani. Vem o Boa para o ataque. A tentativa do Wanger. Era no meio com o Jajá. Tirou da linha de qualquer jeito o Renato Santos. E a bola vai ficar com o Boa. É brincadeira. O time do Boa não sabe sair jogando mesmo. É um time desequilibrado em campo. Time onde as jogadas são feitas diretamente da defesa para o ataque. Ou jogando a bola rifada. Está deixando o Havaí crescer no jogo. Olha o Havaí. Pela esquerda. Pirão tentou o cruzamento. A sobra ficou pelo meio. Tiro direto para a defesa do Max. Que pancada do Patrick. Que defesaça do goleiro. Do Boa. De novo para você. Houve desvio no meio do caminho. Dificultando ainda mais a defesa do goleiro mineiro. Escanteio para o Havaí. Você viu ali o detalhe. O Patrick tem uma bola desenhada. Na sua cabeça, né? O corte de cabelo diferente do Patrick. Escanteio. Kleber Santana. Bateu fechado o Max. Vai lá em cima para fazer a defesa. Em Natal o América empata. Um para o América. Um também para o Goiás. Um a um tudo igual. Lá em Natal o Paraná está vencendo o Guarani por um a zero. O Atlético Paranaense vence o Joinville por um a zero. E o Criciúma bate o Guaratinguetá por dois a zero. Grêmio, Barueri e Vitória. E o jogo daqui. Boa e Havaí. Esses continuam zero a zero. Qual o melhor time do Brasil? Entre no site omelhortimedobrasil.com.br e descubra. Olha o Boa. Chegou o Bruno. Tirou para o Havaí. Insiste o Boa. Vem na recuperação de novo o Patrick. Ele saiu lá da direita, veio aqui pela esquerda. E o Abtra acabou marcando essa falta agora do Patrick. É falta para o time do Boa. De novo para você. Olha como ele chega para cometer essa falta. O Abtra estava de novo em cima do lance. Vai para a cobrança o Boa. Levantamento para a área. O Radamés tentou tirar da melhor maneira o cruzamento. Só que a bola vai pela linha de fundo. É tiro de meta. Premier FC. O melhor time do Brasil. É o seu. Brama. O sabor de ser brameiro. Brama. O sabor de ser brameiro. O Isaac faz o segundo gol. O Júnior Xuxa havia marcado o primeiro do América. Empatando. E agora Isaac faz 2 a 1 para o América de Natal. América de Natal 2. Goiás 1. Lá vem o Boa. Tem no lateral a equipe mineira aqui pela direita. Atenção. O Marcelo. Vamos definir. Vai para a cobrança. Neilson. Vai no lateral lá. O toque na frente para o Wanger. Neilson. Houve o desvio no meio do caminho. O Wanger insistiu. O repórter de Yuri. No meio Jajá. Arriscou o chute. Pegou errado. Cortou Leandro Silva. De novo. Levantamento do Jajá para a área. Cortou Renato Santos. A sobra ficou com o Yuri. Levantamento para a área de novo. Tirou Leandro Silva. Levantamento outra vez. Do Neilson. E o Leandro Silva agora caprichou. Insiste o Boa. Renato Santos cortou o Boa. Fica com o rebote. E a falta marcada. Em cima do Marcelo. De novo como chega o Robinho. E a falta marcada. Para o time mineiro cobrar. Está aí o torcedor. A expectativa. A torcedora ainda pegando o que sobrou do sol. Nesta tarde que vai. Esfriando aqui em Varginha. Falta cobrada. Tirou. Renato Santos. Completa ali no meio. O Bruno. Insistiu. No rebote. O Wanger acabou mandando mal. Mandando pela linha de fundo. É só tiro de meta. Premier FC. O melhor time do Brasil. É o seu. HSBC. Um mundo novo está emergindo. Faça parte dele. Confirmando para você. Em Joinville. O Atlético Paranaense faz o segundo gol. Manuel. De cabeça. Aliás lá os dois gols de cabeça. Manuel. Dois para o Atlético Paranaense. Zero para o Joinville. Apertando a saída do gol. A equipe do Havaí. Léber Santana. Ele recua para Leandro Silva. O capitão recomeçar. No seu campo de defesa. Tentou ligar rapidinho lá na frente. Com o Felipe Alves. Perdeu. Vem o boa para o ataque. Wanger. Foi acionado. Renato Santos chegou. Estourou essa bola contra o Wanger. A bola sai e é lateral. Para o Havaí. Na próxima terça-feira. O convidado. Do programa do sócio atacante. Euler. O filho do vento. Ex-jogador do América Mineiro. São Paulo. Palmeiras. Vasco. Entre outros. Participe. Envie já suas perguntas. Entre no site. www.sociopremiar.com.br Você viu de novo. A falta em cima do Felipe Alves. O Havaí. Tem uma falta. No seu campo de ataque. E preocupa ali. O Felipe Alves. Reinaldo. Enquanto o Felipe Alves está sendo atendido. Vale destacar. O bom aproveitamento do técnico Emerson Maria. Frente ao Havaí. Desde que assumiu o time no campeonato catarinense. Fez oito jogos. Venceu seis. Dois empates. Portanto está invicto. Ele que agora. Dá para a gente pegar no detalhe. Abandonou de vez a área técnica. Agora volta aos poucos. Bem tranquilo. Durante esse primeiro tempo até aqui. Resultado 0 a 0. Está aí. Marco Antônio Leite com a informação. Está aí o Sidney. Técnico do Boa Esporte. E agora o técnico Emerson Maria. Emerson com H. Ele conhece muito bem o clube. Foi treinador da base. E mantém o mesmo padrão tático do campeonato catarinense. É que o tempo vai passando. O Havaí não consegue marcar o gol. Mas dito o ritmo da partida. Curioso que o Boa cruzou dez bolas na área. E as dez bolas foram dominadas pelos zagueiros do Havaí. Precisa mudar o Boa. Está apresentando um pouco. Nesse início de jogo. Olha o Havaí chegando. E a falta marcada. Falta para o Havaí. Lá pela direita. De novo para você. Olha como chega empurrando. Mais uma vez o Radamess. Olha o Kleber Santana. E a falta está marcada. É falta que vai levar perigo. Placar ainda 0 a 0. Já passamos de 33. É o primeiro tempo. É só a primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Vai para a cobrança. Robinho. Levantamento vem fechado. Subiu para tirar o radar. No rebote. O Havaí. Bruno. Botou para fora. Tentou pegar colocado. E é só tiro de meta para o Boa Esporte. Premier FC. O melhor time do Brasil. É o seu. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Agora com desconto no combustível. E vou além viu Reinaldo. O Sidney Moraes. Para ele equilibrar. E tentar tirar essa aposta de bola excessiva. Que tem em vantagem o time do Havaí. Ele vai ter que reforçar essa marcação no meio de campo. Porque o meio de campo é dominado pelo Havaí. Tudo bem. O tempo vai passando e não consegue marcar o gol. Dito o ritmo da partida. Mas. Precisa povoar o meio de campo. O Sidney Moraes. Ex-jogador. Vai ter que reforçar o seu meio de campo. E no lance anterior. Nós tivemos. No ataque do Havaí. Uma bola tocando na mão do jogador. Do Boa. Você vê de novo. Mas não houve intenção. Não houve intenção. Ele foi desajeitado na bola. O primeiro pegou na cabeça. Ele foi para a cabeça. E teve essa intenção. E os dois braços. Junto ao corpo. Não houve pênalti. Jogadores do Havaí reclamaram discretamente. Desse lance. E você pode rever e tirar também a sua dúvida. Olha o Havaí chegando. O levantamento vem fechado. Falhou o zagueiro. Toque de cabeça para fora. Perde a chance. E o Marcelo. O jogador vai se lamentando. Olha a chance que teve. E a falha. Incrível. Do Neylor. Do zagueiro, Riva. O Neylor já falhou três vezes no jogo. Duas saídas de bola erradas. E nesse lance. Ele é grandalhão. O zagueiro falhou. E por muito pouco o Havaí não marcou o gol. O ritmo da partida é do Havaí. 0 a 0 é o jogo. Tentava descer o bola. Acabou o campo ali para o Yuri. É só lateral para o Havaí. O convidado do programa Camarote FC do mês de maio é o senhor Paulo Vanderlei, presidente do Náutico. Confira a programação. No Brasil, entre no site www.sociopremiar.com.br. Agora é muito fácil você só criticar o zagueiro, né? Por que que isso está acontecendo? Porque o Havaí vai tocando a bola e o time do Boa vai recuando, vai recuando, vai recuando. Precisa ter marcação e no meio de campo. O Boa não sabe marcar os armadores e atacantes do Havaí. E daqui a pouco sai o gol do Havaí e aí fica mais difícil. É que agora foi falta de ataque. Mas a gente percebe claramente que o Boa Sport recua e isso complica a vida de qualquer zagueiro. Vamos, vamos, vamos. É posse de bola para o time do Boa. Placar de 0 a 0 aqui em Varginha. Levantamento na busca do Marcelo lá na frente. A sobra ainda do Boa. Já já perdeu. Olha o Robinho. Olha o Havaí no ataque. Na direita. Mica. Felipe Alves. A tentativa da jogada individual. E acabou ganhando escanteio. Escanteio para o Havaí. Que vai chegando. Vai em busca do primeiro gol. Já passamos dos 37 do primeiro tempo. 0 a 0. A movimentação dos jogadores na área. Vai para a cobrança o Mica. Levantamento fechado. Chegou para tirar o Yuri. Manda de qualquer jeito para fora. É só lateral para o Havaí. Lá vem Havaí. Kleber Santana tentou o toque de calcanhar. Ganhou o lateral. Na frente. Toque para Nunes. De novo Kleber Santana. Insistiu. E ganhou mais um arremesso. Vai para a cobrança o Pirão. Na frente. Para o Nunes. O Nunes puxava a camisa do zagueiro. Atruviu. E marcou. A falta do atacante do Havaí. Saindo mais um gol. Nesta rodada. Da série B. O América de Natal. Faz o terceiro gol. Isaac de novo. Três para o América. Um para o Goiás. Reinaldo. Marco Antônio Leite. O detalhe é que aqui bem do lado do banco de reservas do Bois Potes. Está aquecendo o Luiz Felipe. Ele que chegou essa semana na Varginha. Veio do Palmeiras B. Sidney já colocou ele no aquecimento. Pode ser que no primeiro tempo. Ou no retorno. No intervalo. Tenhamos aí essa primeira alteração no Boa. Ele que é lateral direito, né? Marco Antônio. Isso mesmo. Será que ele não está gostando do Neilson? O que faz o Neilson, Riva? Eu não gosto da defesa inteira do Boa. Mas não é o principal problema do time do Boa. A principal dificuldade do Boa é não marcar o meio de campo do Havaí. A defesa do Boa erra toda. O Havaí está vencendo. O Boa escapou de tomar gols. Por isso tem que mudar a sua equipe. Tem que povoar o meio de campo. E agora por falar em erro. O Bandeira erra também, né? Acabou marcando o lateral para o Havaí. E quando na verdade seria para o Boa. Deu para você conferir ali. No replay aqui. Zero a zero em Varginha. Acabou. Isso. Vai sair. O recuo de bola do Kleber Santana para o goleiro Diego. E até agora não trabalhou. Só teve aquela bola na trave do Yuri. E na sequência Yuri perdendo o gol e nada mais. Lá vem o Havaí. A tentativa no meio. Brigando ali. Pela bola a equipe catarinense. A sobra é do Boa. Nilson. É impedido. Estava voltando o Vanger. O impedimento marcado no ataque do Boa. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. Vivo. Conectados. Vivemos melhor. Bola com o Havaí. Capitão Leandro Silva. Tocou para o Robinho lá na frente. A bola era para o Nunes. Tirou lá atrás. O Elton Felipe. A bola volta para o Elton Felipe. Já, já. A tentativa do toque do Yuri. Era para o Vanger. O Havaí já retoma e vai para o ataque. Robinho. Tenta fugir ali da marcação. Em cima dele está o Neylor. Boa jogada do Robinho. Cruzamento. Chegou o Nunes. Max vai para a defesa. De novo a finta para você. Nessa câmera fica espetacular. E o Nunes tentando ali de primeiro um totózinho. A defesa do Max. E agora sai o primeiro cartão amarelo. Felipe Alves. Cometeu a falta em cima do radar. Para você. Ele chegou e tentou parar o radar na falta. Ele não foi pego pelo radar. Ele pegou o radar e por isso recebeu o cartão amarelo. A bola vai ficar com o goleiro Max. O Nunes já vem chegando. Levantou Max de qualquer jeito. Tirou lá atrás. O pirão. É lateral para o Boa. Brasileirão 2012. É no Premier FC. Futebol. Uma paixão que vem de berço. Futebol. 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 Você viu o lance do Bandeira ali. Caindo. Já se levantou rapidinho. Tentou disfarçar. Mas o torcedor pegou. E não perdoa. Vamos até os 46 nesse primeiro tempo. Caiu bonito, hein? Parece que ele queria correr atrás do atacante do Boa, né? Foi rápido. Fez um giro ali que eu vou te falar, hein, Rinaldo? É, depois ele pegou a bandeirinha e saiu correndo. Tava lá no lance. Tava esperto. Um acidente de trabalho. Está tudo ok já com o Bandeira. Confirmando, Rinaldo. Um minuto de acréscimo. Vamos a 46, portanto. É o primeiro tempo aqui em Varginha. Estágio. Dilson Luiz de Melo. Capacidade para 15.571 torcedores. Mas o torcedor não estava muito empolgado em vir para o estádio hoje, não. Placar de zero para zero. Olha o Bulba chegando. Lançamento na frente para o Vanger. O cruzamento para a área. Chegou para atirar o Renato Santos. O rebote ainda do Vanger. De novo para atirar o Renato. Adames arriscou de longe. Mandou para fora. É só tiro de meta. De novo o lance para você. Apareceu bem o Renato ali para cortar. Evitando aquele que seria o primeiro gol da equipe do Boa. Vamos chegando a 45. O árbitro prometeu o jogo até os 46. Podemos dizer que se houvesse um vencedor nesse primeiro tempo, esse seria o Havaí, Riva? Eu não tenho dúvida nenhuma. O time do Boa é muito voluntarioso. Corre bastante. É um time de vontade em campo. Dois bons atacantes. Mas é só. É um time imprevisível o Boa. O Havaí teve a oportunidade e não marcou. Mas dito o ritmo da partida. O resultado justo seria a vitória do Havaí no primeiro tempo. Por isso que eu acho que o Boa tem que mudar para o segundo tempo. Tem que colocar mais jogadores no meio de campo para evitar essa força ofensiva que o Havaí tem. Saindo mais um cartão amarelo. É o segundo do jogo. Agora para o Neilson. Que você vê no detalhe. Recebeu o segundo cartão do jogo. O primeiro foi para o Felipe Alves. E agora ele cometeu a falta em cima do Felipe e tomou o cartão. Vai terminar o primeiro tempo aqui em Varginha. Zero a zero. Boa e Havaí. Toca, toca. Vai bater. Vai bater. Recuro o Felipe Alves. Já passamos dos 46. E o Boa vai para o ataque. O Havaí recupera. Vai terminar o primeiro tempo. Está aí. Não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo aqui em Varginha. Zero para o Boa Esporte. Zero para o Havaí. Os jogadores deixando o gramado. E é para lá que nós vamos com o repórter Marco Antônio Leite. Isso aí. Vamos falar com o Vanger. Ele que foi uma das principais opções no ataque do Boa Esporte nesse primeiro tempo. Vanger, você correu, movimentou. A bola está chegando pouco ao ataque. É, a gente está complicando o jogo. Porque o professor pediu que era para trabalhar mais a bola aqui em cima de mim. Mas ela está vindo muito pouco. Eu estou marcando muito. Eu acho que a minha característica mais é de pegar a mão na mão e ir para dentro. Eu não estou tendo essas bolas. Mas, bom, vamos ver o que vai acontecer no segundo tempo. Para a gente voltar mais determinado e conseguir o gol da vitória. Está faltando entrosamento, já que você e o Marcelo estreiam hoje no ataque do Boa? Com certeza, né? A gente está vendo aí. A gente está correndo muito atrás dele. Sendo que eles que têm que correr atrás da gente. Mas, bom, eu acho que a gente treinou muito pouco. Mas, é... Vamos entrar no segundo tempo e vamos ver o que vai acontecer. Esse aí o Vange, o pessoal do Havaí, já saiu pelo outro lado. Antes do intervalo eu volto com alguém do time de Santa Catarina. Muito bem. Está aí o torcedor, Conradinho. Os outros torcedores do Boa também presentes. Alguns lances do primeiro tempo para você. Intervalo de jogo aqui em Varginha. E a gente vai também para um rápido intervalo. E já já na volta os resultados dessa primeira rodada. E os melhores momentos de até aqui. Boa Esporte, zero. Havaí, também zero. Premier FC, o melhor time do Brasil. É o seu. Você está vendo imagens do estádio Dilsson Luiz de Melo. Onde nós estamos no intervalo de zero para o Boa. Zero também para o Havaí. Você vê os torcedores. Está aí o torcedor com a camisa do Boa. Pequena torcida do Boa comparecendo aqui no estádio. Não estão muito animados os torcedores aqui em Varginha, não. Torcedor do Havaí também comparecendo. Tem gente com camisa do Fluminense. O casal ali. Parece que não está. Com frio, né? Torcedor aqui em Varginha falando no celular. A expectativa para a volta dos times para o segundo tempo. As belas imagens aqui de Varginha, Minas Gerais. Placar de zero a zero, Boa Esporte e Havaí. Saíram mais dois gols ainda no finalzinho do primeiro tempo dos outros jogos em andamento. O América de Natal virou para cima do Goiás no primeiro tempo e virou bonito. Goiás saiu na frente. Depois o América de Natal fez quatro. E o Lúcio, aos 38 do primeiro tempo, fez o quarto gol da equipe do América de Natal. E no Paraná, em Curitiba, tivemos o Paraná empatando com o Guarani. O Guarani, através de Fabinho, aos 45, empatou em intervalo de jogo lá em Curitiba. Um para o Paraná, um também para o Guarani. Torcedor, você vê ali do Boa Esporte. 0 a 0, um placar ali, diferente daquilo que se esperava. Campeão catarinense. Vem para Varginha com a expectativa de um certo favoritismo para a equipe do Havaí. Teve até a chance, Rivelino, de vencer o jogo. Mas acabou ficando no 0 a 0 com o Boa. Você viu ali a Viviane Araújo, namorada do Radamés, mulher do Radamés, namorada do Radamés, que faz a sua estreia também no Boa. Era a esperança, mas o Radamés também pouco apareceu, Riva. É, pouco apareceu. E tem até uma certa explicação em relação ao Boa, que é uma equipe que ainda busca entrosamento. Contratou 13 jogadores, essa é a informação, tudo. Mas é uma equipe desequilibrada em campo. O sistema defensivo do Boa erra muito. Os dois zagueiros estão desentrosados, a criação da jogada sai direta para o ataque. Então, facilitou a marcação do Havaí. O Havaí teve as oportunidades e não marcou. Isso aí pode fazer falta no fim. Mas, enfim, dito o ritmo da partida. Eu acho que o técnico do Boa, o Sidney Moraes, precisa mudar a atitude do time jogar. Porque, senão, não vai conseguir quebrar esse ritmo que o Havaí tem, essa superioridade de posse de bola que o time de Santa Catarina tem na partida. E o Boa mexe para o segundo tempo. O técnico, o Sidney Moraes, mexendo no time. O Marco Antônio Leite tem informação. Isso, você falou bem. O técnico Sidney Moraes vai mexer no time. Confirmou a entrada do Gabriel Davis, que está, inclusive, aquecendo bem aqui pertinho. Olha só. Ele que é o meia, tem a camisa número 18. Eu pedi para falar com ele, para nós entrevistarmos. Ele disse que prefere fazer um aquecimento melhor aí. Ele entra no lugar do radar, que é o lateral esquerdo número 6. O radar, durante a semana, teve uma gripe, não se recuperou bem, não teve bem no primeiro tempo. E saiu para a entrada do Gabriel Davis. O Havaí agora entrando em campo. Está voltando o Havaí agora para o segundo tempo. Você vê o trio de arbitragem. O repórter Marco Antônio Leite trouxe a informação, a mudança da equipe do Boa Esporte, que vai ficar sem o lateral esquerdo. O radar, o meia no lugar, Riva. Mas parece que todos os problemas do Boa ficaram concentrados em cima da lateral esquerda, do radar. Tudo bem, ele errou, ele subiu e não voltava para marcar. Mas não é só isso. O problema é que o Havaí tem à disposição o trabalho e o espaço no meio de campo. Se não quebrar esse ritmo, fatalmente sofre o gol. O time do Havaí voltando, você vê. Daqui a pouquinho teremos o segundo tempo. Um intervalo um pouquinho mais longo. A temperatura vai caindo aqui em Varginha. Temos agora 18 graus aqui em Varginha, Minas Gerais. Reinaldo. Marco Antônio Leite. Só corrigindo a informação, apesar de todos esses problemas que o radar teve durante a semana, quem deixou o campo foi o 7 e Uri. Aproveitar aqui que o Marcelo, atacante do Boa, está aqui ao meu lado. Marcelo, primeiro tempo a bola praticamente não chegou. O que o Sidney pediu para esse segundo tempo com a entrada aí do Gabriel Davis? É, para a gente melhorar um pouquinho na parte ofensiva, né? A marcação está legal, está encaixada. A gente caprichar um pouquinho ali que eu tenho certeza que a bola vai chegar em condições de estar fazendo os gols. Kleber Santana, obrigado, Marcelo. Kleber Santana também chegando aqui. Kleber, no primeiro tempo a Bahia teve mais posse de bola, mas não conseguiu chegar ao gol agora. Alguma alteração? O que o técnico Emerson pediu? Alteração tática, eu digo. Voltamos do mesmo jeito. Ter mais atenção, ter mais equilíbrio. A gente criamos duas oportunidades, espero que a gente possa criar as oportunidades agora no segundo tempo e fazer o gol para que a gente saia vitorioso. Tá aí, a bola vai rolar, Reinaldo. Muito bem. Marco Antônio Leite, repórter Premier FC, confirmando. Gabriel Davis com a 18, entrando no lugar de Uri na equipe do Boa, aquilo que pediu o Rivelino. Mudança no meio campo. Começa o segundo tempo aqui em Minas Gerais, na cidade de Varginha. Por enquanto, 0x0, Boa e Havaí. É o campeonato brasileiro da Série B. O Havaí já vai para o ataque. Lançamento buscando o Nunes. O Elton Felipe tirou. Placar de 0x0. Vai para a cobrança Patrick. Robinho de novo Patrick. Kleber Santana. Está marcado ali, de perto, pelo Radamess. Obrigado a começar no campo de defesa. Pois não, Riva? Só para fazer justiça, né? Porque a leitura do jogo do Sidney Moraes foi a mesma minha. Faltava um homem no meio de campo. Ele mexeu corretamente. Agora, tirando o Yuri, que não marcava ninguém. Então, mexeu corretamente o treinador do Boa. E lá vem o Havaí. Lenta ali a volta. O Mica. Robinho de calcanhar. Belo passe. Patrick de pé esquerdo. Mandou para fora. Linha de fundo. É tiro de meta. De novo para você. Pegou bonito. Só que um pouco embaixo da bola é só tiro de meta. Para o Bobo Esporte. Ainda hoje, exclusivo no Premier FC, São Caetano e Asa. A partir das 10 para as 9 da noite. Saiu jogando errado. Boa. O Havaí apertava com o Nunes. E o Max estava ali. A bola chegou até o goleiro do Boa. O Havaí já recupera. De novo chega o Boa. Claudinei. O lançamento e o impedimento marcado no Vanger. É bola para a equipe catarinense. Estava impedido, né, Riva? Lance difícil, hein? Mas ele estava um pouquinho. Saiu um pouquinho antes, é verdade. Mas é um lance complicado. O Boa volta com a mesma projeção. Mesmo projeto de criação de jogada. Atravessando a bola. Direto da defesa para o ataque. Isso aí facilita a prova aí. Lá vem o Havaí. Kleber Santana recomeçando. Este é o Patrick. De novo para o Kleber Santana. Tem a marcação do Radamés. Em cima dele ganhou o Radamés. Na frente. Marcelo. Ajeitou para o pé esquerdo. Vai marcar a defesa do Diego. A boa chegada do time do Boa. E a excelente defesa do Diego. Goleiro do Havaí. Que vai para o ataque. Tenta a resposta. E o Max põe para fora. De novo para você. Olha como o Radamés ganhou. E colocou na velocidade o Marcelo. Boa defesa do goleiro Diego. Lá vem o Boa de novo. Cochilou. Perdeu a bola ali. O Gabriel Davis. Que acabou de entrar. E a falta marcada. Na sequência para o time catarinense. Deveu no detalhe o árbitro. O Wagner do Nascimento Magalhães. Do Rio de Janeiro. O Neylor tirou para o time do Boa. Houve desvio ainda em cima. Do Nunes é lateral para a equipe mineira. Olha o Havaí recuperando. A tentativa na frente. E a falta marcada. Do jogador catarinense. Bola para a equipe do Boa. Já vai para o ataque. Neyilson. Na frente para o Jajá. O cruzamento para a área. Tirou dali. Renato Santos. O Havaí vai para o ataque agora. Robinho. Pelo meio pé de bola. Nunes se tocar é perigo. Ele preferiu a jogada individual. Acabou perdendo. Bola para o Boa. O lançamento era no ataque. Falhou Renato Santos. Mas deu tempo de consertar. Teve uma segunda chance. Olha o Havaí. Kleber Santana. Robinho. A tentativa do tiro direto para o gol. A bola vai pela linha de fundo. É tiro de meta. Premier FC. O melhor time do Brasil. É o seu. Bravo 2013. Você com tudo. Bola com o Havaí. Saindo mais um gol. Na Série B. O Goiás saiu na frente. Com o Júnior Viçosa. Depois o América de Natal jogando em casa. Virou. E faz agora o quinto gol. Cinco para o América de Natal. Um para o Goiás. Lá vem o Boa. Escorregou. Acabou caindo ali o radar. A bola fica de graça para o Havaí. A bola fica de graça para o Havaí. Qual o melhor time do Brasil? Entre no site. www.melhortimedobrasil.com.br e descubra. Olha o Havaí. Bruno. Abertura na esquerda para o Pirão. Tentou bater. A bola fica com o Boa. Lançamento e impedimento do Marcelo. O Luiz Cláudio Regazzoni. Que você está vendo aí. Marcou o impedimento. Por pouco, hein, Riva? É, o jogador aqui embaixo, né? Mas estava impedido sim, Reinaldo. Isso aí é desentrosamento. Os jogadores não se conhecem. É por isso que o Boa erra nessa situação de impedimento. Foram 13 contratações no time do Boa. Olha o Havaí. Robinho tem a chance. Ajeitou para o pé esquerdo. Bateu colocado na trave. Que jogada do Robinho. A bola acerta a trave na volta. O Havaí insiste. Kleber Santana. Por duas vezes. Fica na marcação. Sai jogando o time do Boa. Recuperação do Havaí lá atrás. Kleber Santana está pedindo bola lá na frente. O Felipe Alves tentou a jogada lá na esquerda com o Pirão. Essa bola fica de graça para o time do Boa. Tenta sair jogando a equipe mineira. E a falta marcada em cima do Neilson. Você sabe que o único risco que o Havaí corre é justamente nas costas do Pirão. O lance aí que realmente o Robinho quase marcou. Um belo jogador, um belo experiente. É o único risco. O Pirão avança muito e toma nas costas. É o risco que o Havaí tem no jogo. Nas demais condições aí de, taticamente falando, jogo sobre controle. Você viu ali a expressão agora do Robinho, né? Enquanto você falava. A expressão do jogador da equipe do Havaí. Que proporcionou esse... Olha, tá aí o Robinho pra você se lamentando ainda. Tem um escanteio boa. Placar de 0 a 0. Já chegamos aos 8. Vamos nos aproximando de 9 minutos desse segundo tempo. Levantamento vem pra área. Neilson subiu, não achou. O rebote vai ficar lá na frente. Marcelo insistiu. Gol! Mas não valeu. O atropontou a falta do Marcelo em cima do zagueiro do Havaí. Vamos ver de novo. Vivelino Teixeira. Torcedor protesta contra a arbitragem. Olha como chega o Marcelo por este ângulo. De novo pra você. Ele vai com o braço direito em cima na rival. Falta. Legítimo. Braço direito em cima do peito, do pescoço do defensor aí do Havaí. Muito bem colocado o árbitro que acertou. Tá bem o árbitro até agora, né, Riva? Passa despercebido, né? Discreto no jogo, né? Muito bom. Possa de bola o time do Havaí. Segue 0x0. Você vê o Sidney Moraes. Orientando o seu time do outro lado. O Emerson Maria, técnico do Havaí. Aí com a bola desenhada nos seus cabelos, o lateral, o Patrick. Cobrando o lateral. O Boa recupera lançamento pro Marcelo, impedimento. Corriam dois jogadores pelo meio, por isso o Bandeira demorou a marcar. Quando ele viu que essa bola ia pro Marcelo, marcou o impedimento. É, se a bola chegasse pro outro atacante não estava impedido. O Vanger estava em condições, situação legal, né? Mas o Marcelo realmente estava impedido. O time do Boa melhorou com a alteração. É um time que já está mais assentado em campo. Mas ainda o desentrosamento pode ser o ponto marcante. A defesa do Boa erra muito. Principalmente com os seus dois zagueiros. O técnico do Havaí, o Emerson Maria, já sabe. Se ele colocar mais um atacante aí, ele tem a chance de levar a vitória pra casa nessa primeira rodada. O jogo está parado pro atendimento do goleiro. Da equipe do Havaí, o Diego. Você viu quando passava ali o Marcelo, ele acabou com o pé direito, sem querer, tocando no braço do goleiro. E já está refeito. E o jogo vai ter sequência aqui em Varginha, Minas Gerais. Placar de 0x0. Quando eu falei colocar mais um atacante, não é só colocar mais um atacante que vai ter uma peça a mais. É que o time do Boa, com a necessidade na primeira rodada de ter que buscar o resultado, vai sair um pouquinho mais. Então é um jogador a mais na frente. Isso vai acontecer totalmente já já, pode ter certeza. Olha o Havaí chegando. Na esquerda, boa bola. O Havaí chega com o perigo. Tiro pra fora pela linha de fundo. É só tiro de meta para o Boa. A chance que teve o Pirão nessa chegada. Ali pela esquerda era o Felipe Alves, quem chegou pra finalizar e perdeu esta boa oportunidade pra equipe do Havaí. Ele ficou se lamentando depois. Segue 0x0. Tem mais gol acontecendo na Série B. O Joinville diminui. Joinville 1. Lima, Atlético Paranaense 2. Eu assisti algumas partidas do Havaí no Catarinense. Deu pra notar que é um time muito rápido, que usa muito esse jogador lateral esquerdo, o Pirão. Mas uma boa alternativa. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Ele percebeu, o treinador percebeu que pode vencer a partida. O Ronaldo Capixaba e o Laércio já já entram no jogo. Aqui arremesso cobrado pelo Boa. A bola fica de graça pro time do Havaí. E não tem pressa em sair pro jogo. Ainda hoje exclusivo no Premier FC tem São Caetano e Asa. A partir das 10 para as 9 da noite. Olha o Havaí chegando. Chegou bem o Havaí pelo meio. E a falta marcada pro time catarinense. De novo o lance pra você. Os jogadores se enroscando ali. E o Atro em cima marcando mais essa falta que vai levar perigo. É falta pro Havaí cobrar. Leveu ali o Max preocupado. Vai se recuperando. O zagueiro do Boa que sentiu. O Elton Felipe fez a falta. Acabou sentindo o pé direito. O Max vai orientando a barreira. Kleber Santana ajeitando pra bater. Autorizado. Partiu pra bola. Bateu direto na barreira. O zagueiro Leandro Silva. Insiste o Havaí. Pelo meio essa bola vai sobrar. Com o Mica. Entrada de solo. O Baturão marcou. E agora ele marca a falta. Em cima do Gabriel Davis. E vai sair mais um cartão amarelo. Toma o cartão Robinho. Camisa 7. Da equipe do Havaí. É um erro não justifica o outro. Que houve a solada no lance anterior. O jogo perigoso. Mas aí também o cartão foi bem aplicado. Carrinho por trás. E lá vem outra vez a equipe do... Boa. Não vai mais. Bola pela linha de fundo. É só tiro de meta. Premier FC. O melhor time do Brasil. É o seu. Novo Doveman. 48 horas de proteção. Descia de novo o Havaí. Mais uma falta marcada. É falta para o time catarinense. O atual campeão catarinense. Vai para o ataque. Renato Santos. Lá na frente a tentativa era com o Robinho. Boa recupera. Insistiu Robinho. Ganha para o Havaí. Leber Santana. Tem Robinho de volta. Se quiser ele tentou. Recuperação do Boa. Olha o time mineiro descendo. Pelo meio. Boa jogada do Jajá. A tentativa era com o Marcelo. O passe foi errado. Fica de graça essa bola para o goleiro Diego. Tem pressão que o Nunes pregou. Viu Reinaldo? O atacante aí do Havaí já não se movimenta como no primeiro tempo. O convidado do programa Camarote FC do mês de maio é o Sr. Paulo Vanderlei. Presidente do Náutico. Confira a programação. No Brasil entre no site www.sociopremier.com.br Tem posse de bola o Havaí. 0 a 0. 0 a 0 aqui. 0 a 0. Grêmio Barueri e vitória da Bahia. Lá vem o Havaí para o ataque. Virou lá atrás. O Elton Felipe. A sobra é do time catarinense. Saindo mais um gol na Série B. O Atlético Paranaense fez dois logo na sequência. Aumenta o time paranaense para cima do Joinville. Quatro para o Atlético Paranaense. Um para o Joinville. Havaí vai para o ataque. A tentativa lá na esquerda do Pirão. Caiu, pediu falta. O Atro mandou seguir. Insiste o Havaí. Pela esquerda. Pirão. Tocou a bola para Felipe Alves. O cruzamento. Tira de qualquer maneira o Claudinei. Salvo o time do Boa. E o Boa vai para o ataque. Vem buscar o jogo. Gabriel Davis abriu na esquerda. Para o radar. Cruzamento. Escorou o Marcelo. Gabriel Davis chegou. Tirou dali. O Mica. Põe a bola para fora. É lateral. Parou boa. De novo para você. Olha a chance que teve a equipe do Havaí. O pé salvador ali foi do Claudinei. Mas é bom jogador esse Pirão, hein? Marca. Vai para o ataque. Jogador moderno. É o Ala, né? Bola com o time do Havaí. Robinho. A tentativa na frente. Era com o Nunes. Ainda o Havaí. Pirão. Vai descendo o Pirão. Ficou na marcação ali. Dovanger sai jogando o time Mineiro. Lançamento do ataque. Era para o Marcelo. Chegou. Cortou. O Leandro Silva já vai para o ataque do Havaí. E a falta marcada do ataque do time catarinense. Só corrigindo para você. O Fernandão marcou o terceiro gol do Atlético Paranaense. Foi só. O Joinville tem um. O Atlético Paranaense tem três. Esse jogo está acontecendo em Joinville, Santa Catarina. Está aí confirmando para você 3 a 1. Lá vem o Boa. Radar. Ele volta pelo meio com o Claudinei. O passe errado. O Havaí recupera. Kleber Santana brigou. Insiste o Boa. A sobra lá atrás do Elton Felipe. Boa bola no meio para a Claudinei. Abertura para o radar. O cruzamento e o corte. Renato Santos coloca para escanteio. É escanteio para o Boa. Você vê os jogadores do Havaí no aquecimento. A melhor maneira de você evitar uma pressão é você continuar pressionando. Você tem que continuar sendo forte. O Maria deve se surpreender daqui a pouco com alguma mudança na frente. Eu acho que tem que tirar o Nunes. Escanteio cobrado. O levantamento vem fechado. Tirou dali. De qualquer maneira, o Renato Santos. Rebote ainda do Boa. O levantamento saiu. E a bala vai pela linha de fundo. Não alcançou o zagueiro Neyler. É só tiro de meta. Premier FC. O melhor time do Brasil. É o seu. Brahma. O sabor de ser brameiro. Vai mexer já já. A equipe do Boa. E vai mexer também o Havaí. É isso aí. Os dois. O Boa vai fazer a segunda alteração. Não é isso? Marco Antônio Leite. Os dois treinadores praticamente pensaram. Juntos aí no time do Havaí. Vai entrar o Ronaldo Capixaba com a 18. No lugar do Nunes, número 9. E no Boa vai deixar o campo. Já já com a 10 para a entrada do número 16. Francis Mar. Que vai fazer a sua estreia com a camisa do Boa. Está aí o Riva matou ali, hein? Ronaldo Capixaba entrando no lugar do Nunes, que estava cansado. E o técnico Emerson Maria faz a alteração. Vai fazer a alteração na equipe do Havaí. Ainda não fez. É porque ele percebeu que dá para ganhar o jogo, o Reinaldo. O Reinaldo, desculpe. E, além do que, o Nunes pregou, né? É um jogador mais experiente, né? E por isso ele coloca o Ronaldo. E aqui, alteração no Boa. Está saindo o 10, o já já. E entrando o Francis Mar com a 16. Francis Mar, conforme informou o Marco Antônio Leite, entrando no lugar de já já. Número 10 na equipe do Boa. E agora a alteração na equipe do Havaí. O Nunes, você viu ali, um semblante. Está cansado o Nunes. Está deixando o campo para a entrada do Ronaldo Capixaba. Com a camisa 18. Está aí o Ronaldo entrando para você. Tirou o zagueiro, o Elton Felipe do Boa, quando o Havaí chegava com perigo. Para roubar essa bola. É o Boa quem vai para o ataque. Gabriel Davis abriu na direita para o Nielson. Chegou o radar. Aliás, o Pirão pela esquerda. Pirão levantou, tirou lá atrás. Mais uma vez o Neylor. A bola acabou batendo no jogador do Havaí. Saiu a lateral. Parou boa. Vem para o ataque o time mineiro. Gabriel Davis. Vai levando. Acabou perdendo a bola. Insiste. O Boa. E a bola vai sair pela linha de fundo. É só tiro de meta. Na próxima terça-feira, o convidado do programa do sócio atacante Euler, o filho do vento. Ex-jogador do América Mineiro, do São Paulo, Palmeiras, Vasco, entre outros. Participe. Envie já as suas perguntas. Entre no site. www.sociopremiar.com.br Olha o Havaí chegando. Vem pelo meio e a falta. Em cima do Felipe Alves. Falta para cartão. E vai sair. Chegou ali o zagueiro. O Neylor. Parando o atacante do Havaí. Recebe por isso o cartão amarelo. Você vê como chega o Neylor em cima do Felipe Alves. O Havaí tem uma falta perigosa. Cartão amarelo justo, né, Riva? Ali parou a jogada, né? Ia sair na cara do gol o atacante do Havaí. Que mantém o ritmo, que mantém o seu padrão de jogo. Daqui a pouco, após a falta, Reinaldo, eu vou comentar sobre uma situação onde o Boa pode aproveitar para tentar vencer esse jogo. Mas, por enquanto, a partida é sob controle para o Havaí. Só falta marcar, né? Você viu o Max orientando a barreira. que vai sendo formada, protegendo o seu canto direito. O Kleber Santana está ali. E a expectativa do torcedor catarinense para essa cobrança de falta. Kleber Santana e Pirão. Kleber Santana vai para a batida. Autorizado, bateu direto. Espalma o goleiro Max. Espetacular a defesa do goleiro do Boa. De novo. Essa bola ia no cantinho. O Max esticando-se todo para colocar para esse canteio. Por outro ângulo. Você viu. Vai para a cobrança, Robinho. Bateu o rasteirinho para a área. O tiro direto pela linha de fundo. É só tiro de meta para o Boa. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. HSBC. Um mundo novo está emergindo. Faça parte dele. O árbitro vai conversar com o Emerson Maria, técnico da equipe do Havaí. O Emerson Maria estava um pouquinho fora da área ali, da sua área. E por esse motivo o árbitro foi lá pedir para que ele permaneça no seu local. No local destinado ao treinador. Marco Antônio Leite pode confirmar daqui a pouco se foi isso mesmo. Isso, exatamente. O que houve? Durante todo o jogo, o técnico Emerson Maria aproveita, passa um pouquinho ali da área destinada a ele. E o Clayson Veloso Pereira, que é o quarto árbitro, conversou com ele várias vezes. Agora não teve jeito, chamou o árbitro Wagner do Nascimento, do Magalhães, para chamar atenção aí do técnico do Havaí. Você está vendo de novo o lance? O impedimento marcado do Robinho. Jogadores do Havaí reclamaram. Quando vem de novo a equipe do Boa. Está jogando. Radar pela esquerda. Esse é o Marcelo de novo o radar. Recomeçando o radar, acabou perdendo o Radamés. Só que houve a falta em cima dele, marcada pelo árbitro. Ainda hoje exclusivo no Premier FC São Caetano e Asa, a partir das 10 para as 9 da noite. É o campeonato brasileiro da Série B. Olha o Boa chegando, cruzamento para a área defesa do Diego. Iverino Teixeira, qual seria a chance do Boa vencer a partida aqui em cima do Havaí? Em que pese eu achar que o Havaí tem muito mais possibilidade de vencer essa partida, porque tem variáveis. Consegue envolver os laterais, o Pirão vai muito bom, vai muito bem para o ataque, é um bom jogador. Mas ironia do destino, não Reinaldo, eu só vejo uma possibilidade do Boa vencer essa partida. É justamente jogar nas costas do principal jogador do Havaí, que é o Pirão. Que é lá no lateral, mas é uma ala. Olha o Boa, chegando para a esquerda. Francismar e bateu! E acabou. O atro marcando. A falta do Francismar, o toque de mão, a simulação. O Francismar tinha tudo para partir para o gol. De novo para você. Ele se joga, ele se projeta à frente do defensor, tentando cavar o pênalti, Riva. Se ele continuasse na jogada, Reinaldo, a bola estava com ele, sob domínio. Ele teria grandes possibilidades de marcar o gol. Ah, você vê essa mão esquerda do jogador do Havaí, mas não teve influência em termos de empurrar alguma coisa. Eu acho que é mania de jogador, né? De não querer continuar, né? Antes da mão esquerda do zagueiro do Havaí, teve a mão direita do Francismar. Segurando o zagueiro, é verdade. Então, só para completar o meu raciocínio. Coloca o técnico do Boa, o Sidney Moraes, uma opção, hein? Colocar um atacante nas costas do Pirão, que é o melhor jogador, é uma peça ofensiva do time do Havaí. Aí pode ser alguma condição de chance e segue a vitória. Para o Boa. Agora o Havaí tem várias opções, né? E vai tentar uma delas com o Kleber Santana. Ele volta o jogo. O capitão Leandro Silva vai lá na frente e toca a bola para o Kleber de novo. Percebeu aqui atrás agora o Renato Santos. Para o Patrick. E vira para o Leandro Silva. Lá vai o capitão catarinense. Por baixo o lançamento para o Kleber. A tentativa do cruzamento. Corte o escanteio. Providencial corte ele agora do Elton Felipe. Jogadores do Boa no aquecimento. Tem uma vaguinha ainda. Resta uma alteração ao técnico Sidney Moraes. Se ele colocar um atacante, ele tem chance de buscar a vitória aqui. Minha ideia, né? Procedor da equipe do Boa no batuque. Está no ritmo desde o início do jogo. Aliás, aqui atrás do estádio, tínhamos o Sambódromo. Só que não tem mais carnaval por aqui. Tem escanteio e o Havaí. O levantamento vem fechado. Sai do gol, Max, para a boa defesa. Ele já liga rapidinho na esquerda com o radar. Passou da velocidade o radar. Brecou. Sobrou na frente. O Francis Mar estava impedido. O bandeira marcou. E o hábito confirmou o impedimento do ataque de novo para você. Olha como voltava ali o Francis Mar. Ele já estava na frente esperando o impedimento bem marcado pelo senhor Luiz Cláudio Regazzone. Tem sobrenome de piloto de Fórmula 1. Clay Regazzone. Lá vem a equipe do Havaí. O cruzamento para a área. A chance do time catarinense. O tiro para o gol do Felipe Alves. E a defesa fácil do Max. Pegou desequilibrado. E o Max estava bem colocado. Ficou fácil para o goleiro do Boa. Agora o Reinaldo o tempo vai passando. O Havaí tem as oportunidades e não marca. Precisa colocar sangue novo na frente. Dar uma oxigenada. Porque ele está vendo a vitória escapar. Bola com o time do Boa. Acabou perdendo. Francis Mar perdeu. O Havaí vai para o ataque. O Havaí chegando. O toque na frente. A bola é boa. Kleber Santana. Gol! É do Havaí. Kleber Santana aos 32 minutos do segundo tempo. Fazendo o primeiro gol do jogo. Você viu o goleiro Max. A vida de goleiro é assim, Max. Kleber Santana deixar o homem livre. E ele vai para a rede. Faz o primeiro gol de novo para você. Que bomba. Indefensável para o goleiro do Boa Esporte. Um para o Havaí. Zero para o Boa. Vai na frente o time catarinense. Que aproveita para fazer, antes da saída de bola, a sua segunda alteração. Está entrando o 17, Laércio. Você viu, foi embora o Felipe Alves. Já estava cansado também com a 11. Já tinha cartão amarelo. Rivelino Teixeira sai na frente. A equipe do Havaí. Demorou para sair esse gol do Havaí. Um time amplamente superior. Durante toda a partida. Domínio, poste e bola. O Boa melhorou no segundo tempo. Mas placar justíssimo. O treinador do Havaí, o Emerson Maria. É por isso que vai se destacando. Não tem medo de mexer, não. Colocou dois atacantes. Aquilo que a gente já se destacava no comentário anterior. O Ronaldo Capixaba e o próprio Laércio. Resultado justíssimo. E aqui tem falta a equipe do Boa. Corre atrás agora do gol de empate. Kleber Santana fez 1 a 0. Vai para a cobrança. O Radamés. Autorizado. Pé direito na bola. O desvio. E a bola pega na trave. O zagueirão ainda tirou. E a bola explodiu no travessão. Radamés teve a chance de empatar. E vai de novo. Boa para o ataque. E a falta marcada. Falta para o time. Mineiro ali pela direita no ataque. Olha de novo a bola na trave para você. O Radamés bateu. Caprichou para a namorada que está aqui no estádio. Só que o zagueirão botou a cabeça na bola. Ela explodiu no travessão. Continua 1 a 0 o Havaí. Lá vem para a cobrança o time do Boa. Francismar está ali pertinho da bola. Partiu o zagueiro. Bateu direto. Goal! Goal! É do Boa! Radamés cobrando falta. Com direita beijinho para a galera. O goleiro Diego ainda foi para a bola. Não deu para ele. Bola no fundo da rede. Empata o jogo. É a equipe mineira. Radamés. Aos 35 minutos. Um para o Boa. Um para o Havaí. Tudo igual. O Boa achou na bola parado. Segundo empate. Rivelino Teixeira. O lance casual mostrou o talento do jogador que sabe cobrar falta. O Radamés tem essa qualidade. São as possibilidades do Boa. Ele é um time limitado, mas que aposta nesse lance. Bola parada. Tem o cobrador de falta, ele vai lá e tem a chance. Show o gol do empate. 1 a 1. Tudo igual. Agora só tem um 0 a 0. Só Grêmio Barueri e vitória. Os outros jogos todos com o placar movimentado. Tem falta o Havaí. Ajeitando para a batida o Kleber Santana de novo. Autorizado o levantamento. Tira de qualquer maneira o Elton Felipe. Olha o contra-ataque do Boa. Fez firula demais. O Francismar perdeu. E toma a dura do técnico. Vem de novo o Boa. Gabriel Davis. Lá na direita o Francismar. Subiu com ele para cortar o Bruno. O Francismar foi o último a tocar na bola. É lateral. Para o Havaí. Torcedor do Boa. Você vê ali. Feliz da vida. Torcedor canta. Aumenta o ritmo da bateria. A festa. Do torcedor do Boa Esporte aqui em Varginha. Chegamos a 38. É o segundo tempo. 1 a 1. É o campeonato brasileiro da Série B. que você acompanha aqui no Premiere FC. Bola com o Havaí. O toque na frente. A tentativa. Um Laércio. O cruzamento. E o corte. De qualquer maneira tirou o Ney Loré. É escanteio. Para o Havaí pela esquerda. Vai haver alteração na equipe do Boa. Está saindo o radar. E entrando o número 13. Luiz Felipe. É escanteio cobrado. Bola vem fechada. Max. De soco. Tirou dali. A volta do Havaí. A tentativa do Renato Santos para a defesa do Max. Sai jogando. É o Luiz Felipe. Primeira participação dele no jogo. Ele que é lateral direito de origem. Vem jogar aqui pela esquerda. No meio, Radamés. Autor do gol de empate. Levantamento equivocado. A bola vai ficar de graça com a equipe do Havaí. Ainda hoje exclusivo no Premiere FC. Tensão, Caetano e Asa. A partir das 10 para as 9 da noite. Havaí chegando. Robinho. Na frente. Ronaldo Capsaba. Acabou errando o passo. E a bola fica de graça para o time do Boa. Lançamento cumprido do Francis Mar. Na velocidade. Vanger. Chegou com ele o zagueiro. A bola sai. Vai embora pela linha de lado. É lateral. Premiere FC. O melhor time do Brasil. É o seu. Quilômetros de vantagens. Ipiranga. Agora com desconto no combustível. Olha o Havaí. Escorregou. O Laércio. Mas ainda teve tempo de levantar. A tentativa pela direita. Chega para cortar. De novo a equipe do Pouco Esporte sai jogando. A tentativa lá na frente com o Gabriel Davis. Acabou perdendo. Vem o Havaí para dominar. Vamos chegar a 41 deste segundo tempo. Reinaldo. Marco Antônio Leite. Emerson Maria vai mexer agora para fechar um pouco mais o time. O Diogo Orlando já está aqui na beira do campo. Para entrar quem vai sair é o 7. O Robinho. Vai você. Pegava o time do Boa. Chega para cortar lá atrás. O zagueiro não deu. Para o Leandro Silva evitar o escanteio. É escanteio para a equipe do Boa. Aí a alteração para você. Robinho. Deixando o gramado. Entrando o Diogo Orlando. Placar de 1 a 1. Escanteio para o Boa. Radamers para bater. Levantamento vem para a área. Subiu para atirar o Bruno. Insiste o Boa. Bruno de novo. A bola fica com o Kleber Santana. Aliás, esse é o Ronaldo Capixaba que vem buscar jogo ali na posição do Kleber. Agora sim a bola para o Kleber. Ronaldo Capixaba. Patrick. Kleber Santana. Tenta jogar na individual. Tocou a bola para o Patrick. Foi curto demais. Radamers tomou. Sai jogando o time do Boa. Marcelo dominou. Está cercado. Bem marcado. Luiz Felipe. O toque na direita. Boa bola para o Francis Mar. Para o Marcelo. Gol. É do Boa. Marcelo. Aos 42 do segundo tempo. Para a alegria do torcedor do Boa Sport em Varginha. Vira o jogo. De novo para você. O toque do Francis Mar na medida para o Marcelo que chegou de trás. Tinha um zagueirão dando condição ali no meio. Era o Leandro Silva, o capitão, quem dava a condição. Para ele. Marcelo conferir e virar o jogo. Dois para o Boa. Um para o Havaí. Vira o jogo. Boa, Riva. A origem das jogadas, Rinaldo. Das laterais. O lateral pirão do Havaí é um grande jogador. Mas ele sobe e dá espaço. Deixa espaço na defesa do Havaí. Esquisito ficou o jogo que eu falei anteriormente para o time do Havaí. Porque o Boa está jogando com respiração, transpiração. O Havaí caiu muito. Mais três minutos, já cresceu. Tem bola o time do Boa. Vamos a 48. Lacar de 2 a 1. Boa. Adamés ficou preso. A bola para fora é lateral. Agora Premier FC, o melhor time do Brasil. É o seu. Vivo. Conectados. Vivemos melhor. Em lateral, a equipe do Boa. E a falta marcada, o jogo vai ser paralisado. Agora convenhamos, né? Méritos para o treinador do Boa. Ele sabe o que ele tem na mão. É um time limitado. Está se acertando. Mas o Sidney Moraes tem totais méritos. Ele colocou as duas últimas mudanças do Sidney. Foram nas laterais. Ele tirou o espaço e ocupou o espaço que o Havaí dava. O Sidney Moraes tem méritos nessa vitória parcial do Boa, é verdade. Que esquisito que é o futebol, hein? Ó, Rivellini, só complementando o que você disse. Futebol tem tantas coisas, vamos dizer assim, diferentes, interessantes. Que quando o lateral direito entrou, o Luiz Felipe entrou para fazer a sua estrela, ele que veio do Palmeiras B, a orientação do técnico Sidney Moraes era para ele inverter com o lateral Neilson, que ficaria aqui do lado esquerdo. Mas eles ficaram nessa posição do campo, acabou que o Luiz Felipe ficou aqui do lado esquerdo e dele que saiu o passe, a invertida de bola, a virada de bola, lá para o outro lado, para o Francis Mark, que deu o passe para o gol. Coisas do futebol. Verdade. Tem técnico que vence o jogo, sim. Não, 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 hoje merece o Sidney Moraes. Sidney Moraes, ex-volante do São Paulo, do América Mineiro, Sidney Moraes, o técnico da equipe do Boa. Gols acontecendo, Goiás diminui com Rafael Toloi, América de Natal 5, Goiás 2. Outro gol acontecendo também em Barueri. Tínhamos um 0x0 só, não temos mais. O Vitória da Bahia, com o Neto Baiano, faz 1 para o Vitória, 0 para o Grêmio Barueri, em Barueri. E o Atlético Paranaense, agora sim, faz o quarto gol. Atlético Paranaense, 4-1 para o Joinville. Este gol foi marcado pelo Renan Teixeira. São os gols desta primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Olha o Havaí chegando. Gol! É do Havaí. Pirão aos 46 minutos do segundo tempo, empata o jogo. Na velocidade, pela esquerda, de novo para você. Ele recebeu e já foi arrumando para bater e soltou a pomba. O Max nada pode fazer, tudo igual. Em Varginha. 2 para o Boa, 2 para o Havaí. Pirão, camisa 6. Tudo igual. Rivelino Teixeira, 2 a 2. É o melhor jogador do Havaí, é o Pirão, na minha opinião. Jogador moderno. Não seria justo o Havaí perder o jogo de hoje, pelo que fez durante toda a partida. Caiu, é verdade, nesses momentos finais do jogo. O Boa foi muito, muita vontade, aquela coisa toda. Mas não seria justo. Eu vou repetir, hein? O melhor jogador do jogo é o Pirão, lateral esquerdo da equipe do Havaí. 2 a 2. O jogo para você. Aqui em Varginha, no Dilsson Melo. Finalzinho de jogo, vai terminar a partida. Um bom segundo tempo. Muitos gols acontecendo a partir dos 32 minutos. Vai para o ataque o Havaí. Apita o árbitro. Final de jogo. 2 para o Boa. 2 para o Havaí. Aqui em Varginha, Minas Gerais. Na estreia das equipes desse campeonato brasileiro da Série B. Tudo igual. 2 a 2. Partida encerrada. E o Marco Antônio Leite, repórter Premier FC, já está no gramado. Vem nessa, Marco. Primeiro, falar com o Patrick. Patrick, o jogo bem movimentado nesse segundo tempo. O time conseguiu abrir o placar. Saiu, estava quase saindo de desvantagem. Conseguiu empate. Um bom ponto para levar para a Santa Catarina? Olha, um bom ponto. Importante. Até porque a equipe deles é muito bem qualificada. Jogaram melhor que nós. Conseguimos um pontinho importante para a Santa Catarina. Ok. De lateral para lateral. Segundo o Patrick, o Boa Esporte jogou o melhor que o Havaí. Está aqui o Luiz Felipe, que entrou nesse finalzinho de jogo. Comemorou bastante o passe para o gol que daria a vitória para o Boa. Mas acabou saindo o empate do Havaí no final, né Luiz? A gente deu uma vacilada ali no final. Faltavam poucos minutos para só segurar o resultado. Mas é assim. Acho que todos os times, acho que camisa não ganha nada. Acho que todos os times estão dentro do possível para ser... para tentar uma vitória em cima disso. Empate para comemorar ou para se lamentar? Olha, assim. Como a gente tomou o gol no final, acho que empate é para lamentar mesmo. Mas acho que a vitória seria mais grata. Mas está bom. Acho que esse campeonato é bom somar. E esse ponto não vai ser mal, não. Não vai na frente. Ok, obrigado. Com você aí em cima, Reinaldo. Muito bem. Marco Antônio Leite, repórter Premier FC, aqui no Diuson Melo. Terminado o jogo, 2x2. Um bom segundo tempo, Riva. Entre Boa Esporte e Havaí, as equipes estreando nesse campeonato brasileiro que reserva muitas emoções, Riva. É verdade. Foi um bom jogo. O jogo foi interessante. Foi um jogo de alternativas. O Havaí teve as ações, dominou, ditou o ritmo do jogo. Mas caiu na hora errada do segundo tempo, né? Deixou o time do Boa crescer no jogo. Agora, não seria justo o Havaí perder esse jogo, né? O Boa foi uma equipe que respirou. Foi muita raça, muita disposição. Agora, o Havaí teve ampla superioridade. Eu vou destacar mais uma vez esse lateral. O jogador Pirão, um belo jogador. Definiu, fez o gol de empate aí na decisão. O próprio Cleber Santana já vem se destacando desde o campeonato catarinense. Marcou um golaço, né? E méritos pro Boa. Primeiro pro seu treinador. Primeiro pro esse golaço aí que o Radamés marcou, que é a qualidade individual do jogador em bola parada. Belo gol. E o seu treinador, o Sidney Moraes, mesmo sabendo as limitações da sua equipe, ele conseguiu mudar o jogo depois dos 35 do segundo tempo. Ele usou as laterais. Justamente, ele unindo o destino. O Pirão, o melhor jogador, ia pro ataque. Ele começou a jogar nas costas dos laterais. E achou esses dois gols. Vou falar uma coisa com toda sinceridade. Bom jogo. O Havaí saiu com empate. Poderia ter levado a vitória. Mas o Boa vai ter que melhorar muito no campeonato, porque hoje sofreu pra empatar em casa. Muito bem. Rivelino Teixeira, muito obrigado ao Riva. Obrigado também ao Marco Antônio Leite, repórter Premier FC, aqui na cidade de Varginha, em Minas Gerais. Um abraço pra você também, de todo o Brasil. Você que esteve ligado em mais essa transmissão. a todos que estiveram trabalhando nela. E a gente volta na próxima. O Campeonato Brasileiro da Série B só está começando. Aqui em Varginha, Minas Gerais, confirmando pra você. Dois para o Boa, dois para o Havaí. Um grande abraço e até a próxima. Premier FC, o melhor time do Brasil. É o seu! Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.